Paz e graça pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo concernente ao vinho. Beber vinho é pecado? É errado beber vinho? Bom, eu tenho visto que alguns dizem que sim, é errado beber vinho e que é errado e acabou. Mas, vamos aqui falar um pouco sobre o vinho. Bom, Provérbios capítulo 20, verso 1, diz que o vinho é escarnecedor. Pois é, vinho é escarnecedor, mas por quê? Porque o vinho, quando as pessoas tomavam ele e se embriagavam, e faziam mal, brigavam, arrumavam contêndio. Então, por esse fator, o vinho é escarnecedor. Também o vinho, o Messias transformou a água em vinho. Quando em João 2, verso 3, acaba o vinho, então ele transforma a água em vinho. Ali em João 2, verso 8, 9, 10 e em diante. Então, será que é transformou em suco de uva? Não. Por quê? O termo grego usado ali é o termo oinos, que não se refere nada a suco de uva, apenas o vinho. Esse oinos, ele deve ter a saída primária, mas ele deriva-se do hebraico Iain, do termo hebraico Iain. E Iain é um vinho que deixa bêbado, o vinho que causa a embriagação. Então, se o Messias fez o vinho que embriaga mesmo, então, por que ele fez se era pecado? Será que o Messias fez uma coisa para o povo pecar? Não, pessoal. O problema está na embriagação do vinho. Se você ler Efésios, capítulo 5, verso 18, lá é dito o quê? Na embriaguez com vinho que há contenda. Vinho que há contenda, ou seja, você não pode se embriagar com vinho, porque ali ele poderia causar contenda. Era esse o contexto e o que o Messias e que Paulo ali se referia. Então, não é pecado vinho. Outro detalhe importante sobre o vinho, é que quando olhamos para Tito, capítulo de número 2, olha o que está escrito aqui. Tito, capítulo de número 2, verso 1, em diante disso. Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Então, aqui Paulo, ele escreve aqui a Tito, para Tito aqui ensinar. Então, ele escreve aqui a Tito que era para ensinar as mulheres mais velhas a serem moderadas na sua maneira de viver ou referentes, a não ser caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Ele não fala escravizadas ao vinho, mas a muito, ou seja, ao excesso do vinho. A Bíblia pastoral, ela colocou excesso do vinho. Então, o excesso, na verdade, é o que não pode. Mas, se fosse o vinho, por que ele não colocou aqui apenas vinho? Por que ele colocou muito vinho? Você olha para 1 Timóteo, capítulo 3, ele usa a mesma expressão concernente aos diáconos, ou seja, aos servos. Aqui ele diz o seguinte, ó. Vou ler o verso, capítulo 3, verso 7, em diante diz. Também deve ter boa reputação perante os diúdos de fora, para que não caia indiscreto nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos homens de palavras, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Então, Paulo aqui, ele orienta que os servos devem ser dignos homens de palavras, não amigos de muito vinho. Ele usa a expressão muito vinho. Novamente, ele usa a expressão muito. Então, o que não pode é o excesso do vinho. Observe que também, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, se eu não me engano, ele diz a Timóteo o seguinte, ó. Não continues a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas fraquezas e das suas frequentes enfermidades. Então, ele usa aqui, para Timóteo beber vinho, por causa das enfermidades. Ele fala para as mulheres mais velhas não tomar muito vinho. Ele fala para os servos, ou seja, os diáconos, não tomar muito vinho, não ser escravo do muito vinho. E, em Efésios, ele fala sobre a embriagação. E provérbio ali, quando trata do vinho escarnecedor, ele é, de fato, é quando causa a embriagação. Aqui, em Lucas, capítulo 7, olha só, o próprio Messias, ele tomava vinho. É isso mesmo. Lucas 7, vou ler aqui, pegar o contexto anterior, para você entender melhor. Vou ler aqui do verso 31. Aqui posso, pois, comparar os homens desta geração. Então, o Messias aqui, ele está falando que... Quando João Batista veio que nem tomava vinho e ele jejuava, dizia que João Batista tinha demônio. Agora, veja o verso de número 34, diz. Veio o Filho do Homem, ele próprio falando dele. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Aqui eu li na versão NVI. Aqui, na versão corrigida, ele fala comilão e bebedor de vinho. Comedor e bebedor de vinho. Então, aqui, temos essa expressão também. Então, se o Messias, de fato, transformou água em vinho, será que ele não foi tomar? Está bem, já que ele transformou e ele não ia fazer uma coisa para o povo pecar. Lógico que não. Então, o vinho, de fato, não é pecado tomar. Agora, a embriagação é que causa todo o problema. Então, é isso aí, pessoal. Estou aqui terminando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam aí no meu canal. Deixem o seu like. Compartilhem este vídeo. Para outras pessoas tirarem essa dúvida. Que eu vejo por aí. Muitos tendo essa dúvida concernente ao vinho. Então, não é pecado tomar. Mas o problema está na embriagação. Fique na paz e que o Eterno os abençoe.